A gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que traigo Esta tristeza que traigo Foi a luz que recebi Obrigada! Obrigada! Boa noite a todos! Boa noite, Aldo Teixe! Convido-os a todos a um pezinho de dança Foi um enorme prazer estar com vocês esta noite Boa noite, gente da minha terra! Boa noite! Boa noite! De rosa ao peito na roda Eu bailei com quem calhou De rosa ao peito na roda Eu bailei com quem calhou Tantas voltas dei bailando Que a rosa se despunhou Tantas voltas dei bailando Que a rosa se despunhou Quem tem, quem tem Amor é seu jeito Conhe a rosa branca Conhe a rosa ao peito Amor é seu jeito Conhe a rosa branca Conhe a rosa branca Conhe a rosa ao peito Oh roseira Oh roseira, roseirinha Roseira do meu jardim Oh roseira, roseirinha Roseira do meu jardim Se de rosas Se de rosas gostas tanto Por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto Por que não gostas de mim? Quem tem, quem tem E quem tem, tem amor É seu jeito Conhe a rosa branca Conhe a rosa ao peito Quem tem, quem tem Amor é seu jeito Conhe a rosa branca Conhe a rosa ao peito Música O trompete pela Rã Filipe Música Na guitarra portuguesa Êngelo Freire Viola de fato e o cromento No baixo Mestre José Marino de Freitas Percussões João Pedro e Vicky Meu convidado especial desta noite Tito Paris Música Eu preciso ouvir Boa noite Boa noite Lisboa Quem tem, quem tem amor é seu jeito Colhar a rosa branca, ponhar a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor é seu jeito Colhar a rosa branca, ponhar a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor é seu jeito Colhar a rosa branca, ponhar a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor é seu jeito Colhar a rosa branca, ponhar a rosa ao peito Colhar a rosa branca, ponhar a rosa ao peito Colhar a rosa branca, ponhar a rosa ao peito Obrigado. Obrigado.